Amiga Fizano Hoje é seu aniversário Quero sair com as minhas amigas Combinamos passear por aí Vamos no caldo do Chico Depois queremos ir na disco Eu te prometo, meu bem, não chego tarde Eu te prometo, meu bem Eu não vou trocar um número com ninguém Me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair Só quero ir dançar Me deixa só sair Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair Queremos ir dançar Só vou sair com as minhas amigas Amiga Fizano Amiga Fizano Vamos no caldo do Chico Do Chico Fizano Depois queremos ir na disco Eu te prometo, meu bem, não chego tarde Eu te prometo, meu bem, não vou chegar Eu não vou trocar um número com ninguém, me deixa só sair Me deixa só sair, me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair, me deixa só sair Só quero me dançar, quero tanto me lembrar Me deixa só sair, me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair, hoje é dia de festa Veremos em dançar Se fosse de pensar, eu não ia casar, juro Esse homem é muito ciumento, ciumento, meu Deus Puxa aí, não posso usar saia curta Só posso usar jabano A Maria, a Maria é boa moça, meu Deus Ele é moça direita Me deixa só sair, me deixa só sair Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair, me deixa só quero me dançar Quero tanto manganze Me deixa só sair, me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair, queremos em dançar Me deixa só sair, vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só chicane, vamos comemorar Me deixa só sair, vamos comemorar Me deixa só sair, me deixa só sair Me deixa só sair Amém.